Vou esperar o pessoal entrar, deixa eu colocar aqui o outro fone Oi gente, boa noite para quem está chegando agora, boa noite Tudo bem com vocês? Oi pessoal, boa noite para quem está chegando aqui com a gente agora Hoje teremos um bate-papo maravilhoso sobre cronograma capilar, indicações de máscaras, para que serve o cronograma, tudo isso A gente vai conversar hoje aqui em live, tirar as dúvidas de vocês, juntamente com a Andrea Monteiro Ela que também é youtuber, faz vários conteúdos maravilhosos na internet E aí hoje poderemos conversar, tá bom? Para quem está chegando agora, está ok para vocês imagem e som Na última live que eu fiz com a Karol Kiyoko, teve alguns probleminhas Mas para vocês, comentem aqui quem está na live comigo agora Se está ok a questão de som e de imagem Por favor, comentem aqui para eu saber se está tudo ok Oi gente, boa noite para quem está chegando, boa noite, boa noite Alguém, por favor, que está nessa live, comenta para mim se está tudo ok Som e imagem Na última live com o Karol Kiyoko, não estava legal no começo Está ótimo, ótimo Obrigado, Willis, obrigado pela indicação aí Pela, aliás, pela ajuda Denise também Tá, vamos lá, gente Vou caçar aqui a Andrea Monteiro Cadê ela? Deixa eu ver aqui A Andrea Monteiro aqui Deixa eu ver se ela aceita e a gente começa Willis, tu acredita que eu não lavei meu cabelo Isso aqui é... Eu não lavei meu cabelo hoje Isso aqui ainda é um day after Inclusive Não fiz nem escova Está secado natural Está secado natural meu cabelo Olha, a Andrea está por aqui já Andrea, querida Vamos lá Vamos entrar na live Para a gente bater um papo com esse pessoal Vamos lá Deixa eu te convidar aqui Prontos para ela aceitar Esperando a Andrea aceitar Menina, olha o frizz Olha o frizz Para quem fala que eu não tenho frizz Meu cabelo é sempre hidratado Tem frizz sim, viu, gente Não se enganem Aqui, solicitação dela Andrea, está tudo certo Está conseguindo Então, está algum problema Pode digitar aqui Se acontecer alguma coisa, viu Boa noite, Valéria Boa noite para quem está chegando agora Olha ela aí Boa noite, gente Boa noite Tudo bem Tudo bem Então, gente Tudo bem também Graças a Deus Então, gente Para quem não conhece Essa é a Andrea Monteiro Ela também produz vários conteúdos Maravilhosos para o YouTube No Instagram também Então, encerrando essa live Já aproveitem para seguir ela Tanto aqui no Instagram Como também Lá no canal no YouTube dela Está certo? E hoje a gente vai bater um papo bem legal Sobre cronograma capilar Indicações de produtos Vai ser um papo bem legal Então, quem tiver já alguma dúvida Alguma pergunta Alguma indicação Já deixa aqui embaixo as perguntas Que aos poucos A gente vai respondendo vocês Lembrando que essa live Vai ficar salva No IGTV Então, quem quiser assistir Mais uma vez Ou quem não conseguiu assistir Vai poder assistir De novo Então Vamos lá, Andrea Vamos lá Vamos falar um pouquinho Sobre cronograma capilar Você costuma seguir O cronograma capilar Ou não Você é bem assim Abaleatório O que você acha Que o seu cabelo precisa Você utiliza uma máscara Ou você é daquelas raízes mesmo Que seguem uma tabelinha De cronograma Então Eu faço sempre Mas eu não sigo tabela Eu costumo sempre Ter na minha mente Tipo Último tratamento Que eu fiz Se foi hidratante Então o próximo Eu já faço a nutrição E se foi nutritivo O próximo Eu já faço a reconstrução Daí Automaticamente É o cronograma Sim Verdade Muita gente gosta De seguir a tabelinha E eu recebo muitos comentários Tipo Com a tabela E gente Isso varia muito Também da necessidade Do seu cabelo Tem muito disso Muita gente quer uma tabela Pronta Feita Só que não é simples assim O que serve Para o meu cabelo O que meu cabelo Estou necessitando agora Possa ser que o seu cabelo Que o cabelo da André Não necessite também agora Então São casos isolados Então a gente monta Um cronograma capilar De acordo Com a necessidade Do nosso cabelo Muita gente Entenda disso Até porque O seu cabelo Ele tem mechas Eu estava com mechas Mas eu tinha Então agora Os produtos Que é legal Para você Nem sempre Vai ser legal Para o meu cabelo Sim Isso mesmo E tem a questão De quando a gente Tem química no cabelo Dependendo da química Ele necessita mais De reconstrução Nutrição Cabelos descoloridos Precisam muito De reconstrução E nutrição Porque É um cabelo Que é muito Fragilizado Então É tudo muito bem Todas as etapas São muito bem preparadas Para cada Necessidade do seu cabelo Quem tiver dúvida Pode deixar aqui Viu Gelsa falou que tem Uma dúvida Pode falar aqui Sua dúvida Gelsa E eu acho que também Muita gente tem dúvida André Não sei se você No início Era assim Quando você começou A ter mais esse cuidado Com os cabelos Muita gente tem dúvida De identificar Qual máscara É para cada etapa Muita gente fala Eric Mas eu comprei uma máscara Não sei se é de hidratação Não sei se é de nutrição Se é de reconstrução Você também passou por isso No começo Quando você começou A cuidar do seu cabelo Passei demais No começo Eu segui a tabela certinha Do cronograma Até porque Eu não tinha a lógica Que eu tenho hoje Então eu ia lá na agenda Anotava Observava direitinho E aí na hora De ver Qual hidratante Qual nutritiva Era muito complexo Até eu entender Como eu distinguir Foi bem complicado Demorou um pouco Verdade Muita gente Tem essa dúvida E aí a gente acaba Eu acabo explicando Muito em alguns vídeos Principalmente em vídeos De cronograma Ou vídeos Específicos de máscaras De alguma De alguma etapa Do cronograma Eu sempre falo Gente olha A etapa de olhos É uma etapa mais nutritiva Então máscaras com olhos Tem essa pegada Mais nutritiva Máscaras que tenham aí Queratina Colágeno Na genina São máscaras Com pegadas mais Reconstrutoras E aí hidratantes Vai ter o que? Aloe Vera Vai ter Depantenol Vai ter muita coisa aí Que é da etapa hidratante Essas informações Vocês conseguem encontrar Com muita facilidade Na internet E é claro que eu sei Que muitas marcas Não informam Às vezes as máscaras Elas vêm com a informação Ah ela tem óleo de coco Outra dúvida Que muita gente tem Que eu acho Vem óleo de coco Vem um Depantenol E vem um ativo reconstrutor E aí essa máscara é o que? E aí Eu sempre costumo dizer Que aí vai dar necessidade Do seu cabelo E muita gente usa uma máscara No meu cabelo Eu usei tal máscara E aí deu um efeito reconstrutor A mesma máscara Você utilizando Pode dar um efeito nutritivo Então vai dar necessidade Do cabelo Tem até umas máscaras aqui Que tem esse Esse estilo Que não sei Acho que você chegou a testar Não sei se você testou O cronograma capilar Da Maxi Blend Ele tem isso Eu amo E ele tem essa pegada De tipo O cronograma capilar Completo aqui E ela vai muito disso Da necessidade Que o seu cabelo tem Então muita gente fala Só com essa máscara Eu consigo fazer um cronograma capilar completo Vai depender do seu cabelo Tem cabelo que ele vai poder responder Aí Como uma nutrição Como uma reconstrução Então vai muito aí Do seu uso Você utilizando a máscara Você vai sentindo Qual o efeito Que esse tratamento Vai promovendo no seu cabelo Eu particularmente amo demais No seu Ele dá qual o efeito Eu senti que ele dá um efeito De uma nutri-reconstrução Eu sinto que dá aquele efeito Da nutrição Mas eu também sinto Daquela encorpada Da reconstrução Eu gosto muito dessa máscara É muito, muito boa Eu gosto muito mesmo O meu resultado também É quase assim Eu sinto que ele dá Meio que uma encorpada Sabe Sim, sinto Sinto Principalmente Minhas pontas Que são muito ressecadas Porque tem uma carga de química Grande Eu sinto Essa parte Menos ressecada E sinto que dá Uma encorpada Muito boa Nas pontas Muito boa mesmo Deixa eu ver aqui A Geusa deixou uma pergunta Se você usa progressiva Mas não segue Um cuidado Sucessivo Esse cabelo Tem resultado? Então Quando a gente fala De cabelo com química É um cabelo Que ele precisa De uma atenção maior De tratamento Né gente Muita gente também acha Que meu cabelo é oleoso Meu cabelo não tem química Nenhuma Não precisa Tratar meu cabelo Só shampoo E as vezes nem condicionador E isso é um engano Máscaras Tratamentos E até condicionadores Podem e devem ser utilizados Em todos os tipos de cabelos Até mesmo Os cabelos oleosos Precisam sim De tratamento E de condicionamento Não é porque Seu cabelo é oleoso Que ele não necessita Ele necessita sim E em cabelos com química Aí é que eu reforço Mais ainda A questão do cronograma capilar Porque você vai Repor tudo Que o seu cabelo Precisa E aí se você não cuida Desse cabelo Tendo uma química O seu cabelo Tende aí A ficar muito mais Janificado Quebradiço Poroso E aí você acaba Colocando a culpa em quem? No alisamento Que não é bom No alisamento Que não deu certo No seu cabelo Claro que É uma química Vai danificar o seu cabelo Sem dúvidas Se for uma química Tá no seu cabelo Ele tem sim A possibilidade de danificar O seu cabelo Mas se você não cuida Do seu cabelo Tendo uma química Piora mais ainda A situação Se você cuida Do cabelo Ele vai ficar bonito Saudável E liso Você tem que entender Que o seu cabelo Quimicamente tratado Ele é um viciado Meu bem Ele é químico Ele vive da química Pra vocês terem uma unção Eu sou progressivada Então quando Tá chegando O tempo De retocar a raiz Se eu não retoco O cabelo Começa a cair O cabelo Começa A não querer Dar resultado De tratamento Sabe É engraçado isso Então o cabelo Você sente ele mais cheio Também É Então o cabelo Mesmo sendo virgem Ou com química Ele necessita Né Eric Porque se ele for virgem Ele vai sofrer As agressões diárias Do sol Do mar Da piscina Então você precisa Proteger ele E repor Tudo que ele perde Sim Sim Até porque Muita gente fala Ah mas meu cabelo É sem química Mas tem todos Esses fatores Que aí o sol Até a sua própria água Gente a água Hoje em dia Que a gente tem Na torneira da gente E é tratada Ela vem com cloro Vem com muita coisa Pra ela chegar cristalina Pra gente Então a gente acha Que isso não influencia No pH do nosso cabelo Isso influencia muito Então não se engane Achando aí Que seu cabelo É virgem Natural Nunca utilizou Nenhuma química E não precisa Do tratamento Precisa sim E essa questão Precisa E essa questão Da água É tão engraçado Quando eu vou Pra minha mãe Lá em Tocantins Palmas Meu cabelo Fica uma bucha Nada parece Que dá resultado É incrível Eu não sei Que tem demais A água muda muito Vai muito pela questão Do pH da água O pH da água Ele influencia muito No nosso cabelo Eu percebo muito isso A água daqui Da minha região É uma água Que vem de Guatiaçudes E aí é uma água Que precisa De um tratamento maior Então eu sinto Que aqui Meu cabelo Ele não fica Como eu gosto Assim o tratamento Já quando eu vou Pra capital Que é em João Pessoa Aqui na Paraíba Eu sinto que a água De lá é maravilhosa É uma água Tão bem tratada Tão mais pura Que ela chega Você consegue até beber Ela da torneira Sem problema nenhum Então a gente sente Que é uma água Que tem um pH bem diferente Meu cabelo fica maravilhoso Quando eu tô por lá Eu gosto muito E a água influencia muito O pH influencia muito mesmo Gente, mais alguma dúvida Alguma pergunta Vocês deixem por aqui Tá certo? Vou pegar esse tempinho agora Que ninguém tá perguntando nada Pra gente falar um pouquinho Indicar um pouquinho Algumas máscaras Não sei se a André Se reparou algumas aí Eu separei, gente Tanto hidratação Nutrição Reconstrução E algumas etapas também Que a gente pode fazer Além das máscaras A gente sabe que hoje em dia Tem cauterização Tem uma equitação Que são tratamentos também Que podem ser encaixados No cronograma capilar De hidratação Eu gosto de alguns Até separei aqui Eu acho que um Eu não sei se você chegou a receber Porque eu acho que você também É parceira da Rivina Não é? Sou Mas as máscaras ainda não Ainda não recebeu, né? A máscara de maçã verde De hidratação Essa máscara é maravilhosa Ela deixa o cabelo Super hidratado Super soltinho Bem levinho E ela também auxilia No crescimento dos fios Eu gosto muito Dessa máscara Ela tem Essa coloração Assim verdinha Pra quem tem cabelo Loiro, branco Não se preocupe Essa coloração aqui Não afeta em nada Ela tem um cheiro muito bom Muito bom mesmo Quando você puder testar Ela eu acho que você vai amar Ela é muito boa Muito boa mesmo Outra máscara de hidratação Que eu gosto muito É essa daqui A Bioteia da Unique Eu não sei se você conhece Essa marca A Unique Conheço Muito boa E ela tem o efeito Teia de aranha Só que aquele efeito Teia de aranha Mesmo assim Ó Ela é aquele push Push Eu adoro máscara assim E aí eu já aproveito Pra responder o pessoal Que muita gente tem dúvida Pra que serve máscara assim? Esse tipo de máscara É uma máscara que Ela ajuda a penetrar Com mais facilidade O ativo no cabelo E também Quando você Faz esse movimento Nas mãos com a máscara Você está ativando o produto Então você abre e fecha Você está ativando o produto E aí você consegue Fazer um enluvamento Bem melhor E outra máscara de hidratação Que eu gosto muito É essa daqui Da My Fills Que é muito mais liso Essa daqui eu utilizei Eu acho que foi agora Na última vez Ah Eu utilizei agora Na última vez Que eu lavei meu cabelo Olha Estou esquecido Utilizei ela E eu amo Amo demais Gente My Fills É tudo de bom Já tem resenha Dessa máscara no canal Inclusive acho que eu liberei Na sexta Quinta-feira Muito, muito boa Vocês não tem alguma Pra indicar André? De hidratação Alguma etapa? Pode indicar Eu tenho A de hidratação Eu quero saber se você testou A hidra especial Sim Sim, sim Eu só não trouxe ela aqui Mas eu amo essa máscara Eu amo Amo mesmo Maravilhosa, né? Eu gosto muito Muito, muito mesmo Incrível Gente, ela tem o quiabo E a biotina A biotina Vocês sabem Que vai fortalecer o cabelo Ele protege também Porque a queratina Ela já faz parte do frio Do fio E tem o quiabo Que é bem humectante Gente, eu não sei Essa máscara Ela me surpreendeu demais Eu sinto que ela Humecta muito os fios, sabe? Eu ainda não tinha tentado Nada com o quiabo Então é uma indicação Bem diferente Bem legal É, eu gosto muito do quiabo Eu sempre gostei Até mesmo em alisamentos Até tem a da Natura Também tem a de quiabo O alisamento Progressivo de quiabo Que eu gosto muito Eu sempre gostei Nesse ativo Acho que o quiabo Ele é muito hidratante Mesmo pra os cabelos Uma nutritiva Vamos lá, nutrição Pode mostrar a nutrição Com certeza você conhece, né? Biomase Eu amo E eu tenho Assim que você terminar de falar Sobre ela Eu quero falar uma coisa Pode falar Tá Gente, essa Biomase É surreal Eu costumo falar Que os produtos da Prohal Eles têm uma qualidade Muito similar Que a de importado Penetra profundamente no fio Se você pegar um cabelo Com mechas Extremamente danificado Fizer uma nutrição Com essa máscara Você vai se surpreender Ela tem blends de óleos Ela tem queratina Proteínas E ela é totalmente naturalzinha Então ela dá aquele resultado incrível Fala mais, Eric Dessa beleza Então Essa máscara aqui Eu conheço Gente, desde que lançou Essa máscara Eu uso ela Eu já perdi a conta De quantos potes Eu saquei dessa máscara E o que eu sempre falo Dessa máscara É que Eu gosto muito dela No pós-química Principalmente no pós-mechas Porque Quando a gente pega um cabelo Assim que descolorir E aplica uma máscara Reconstrutora Super potente Aquelas máscaras Bem potentes O cabelo fica muito Enrijecido E aí quando a gente Pega uma máscara Que tem olhos também Na sua composição Você tem o que? A reconstrução E a nutrição O cabelo absorve Os dois ativos E essa máscara Específica Eu sinto muito Que ela dá Essa reconstrução E dá também Essa nutrição Eu sinto que o ressecamento Aquela parte mais porosa Do cabelo Ela já diminui É assim que eu faço A primeira aplicação No pós-mechas Então eu sempre indico Gente É uma máscara de nutrição Ela tem essa Pegada mais nutritiva Tem ativos reconstrutores Mas eu indico muito No pós-mechas Eu já utilizo Há uns mais de dois anos No pós-mechas Terminou mechas Essa é uma das máscaras Que eu gosto muito Nessa etapa aí De nutrição Eu gosto muito É, Eric Sim Uma instação De butox Legal Você acabou de falar Fala mais do butox Da Natura Que tem quiabo Sim, tem o botox Da Natura E de quiabo Tanto existe o botox Da Natura E de quiabo Como existe também A progressiva Que ambos São excelentes Eu não tô com ele aqui agora Porque eu separei Só tratamentos Mas fica essa indicação Gente Maravilhoso O botox de quiabo Indico muito Muito mesmo Deixa eu ver aqui Sem mais alguma pergunta Aqui na parte Ela também A Ana Luísa Sim, pode falar A Ana Luísa falou Que comprou a máscara De você E amou essa máscara Ah, eu gosto Eu gosto muito Gente Prohal Pra mim é assim Estão de muita qualidade E assim Tem o outro tratamento Também Que é o Me esqueci agora Qual é o outro O amarelinho Eu também amo demais Todos os produtos Da Prohal Eu amo Inclusive também Você chegou a Isso, essa daí A Extreme Repair Você chegou a utilizar Procar também A queratina A minha tá acabando Eu já tô Fechando os cabelos Gente, cauterização É uma etapa De reconstrução Uma reconstrução Profunda Ela repõe a massa Do seu cabelo E essa queratina Aqui pra fazer Essa cauterização É sensacional Sensacional mesmo Lembrando que Queratina em excesso No cabelo Não é indicado E rejece Pode quebrar o seu cabelo Cabelos muito danificados De 15 em 15 dias A cauterização Cabelos aí Com um cabelo Um dano menor Então o cabelo Virgem uma vez por mês A cada 45 dias Tem uma pergunta aqui No privado No privado não Na parte aqui de fora Que eu vi aqui agora Que é do Samuca Perguntando Se homem também deve Cuidar do cabelo Olha só Muita gente tem essa dúvida Eu recebo muito Ah, Eric Eu preciso cuidar do meu cabelo E sim O cabelo do homem Também precisa do cuidado Claro que hoje em dia Se você tem um cabelo curto Diferente do meu Que eu tenho um cabelo comprido Então o meu cuidado É um cuidado parecido com o cabelo De uma mulher Eu cuido do mesmo jeito Seguindo o cronograma capilar Tudo certinho Mas se você é aquele homem Que tem aquele cabelo curtinho Baixinho Hoje em dia O mercado já existe Produtos que tem Esse dois em um Shampoo com condicionador Que tem esses dois efeitos Já são produtos Que tem essa pegada Porque a gente sabe Que se a gente colocar Um condicionador Ou máscaras Claro que em exceção Existem algumas No couro cabeludo A gente sabe Que isso aí pode criar Tanto caspa Pode criar aí A irritabilidade Do couro cabeludo Pode criar aí Oleosidade excessiva Então Fica também essa dica Para vocês aí Não se coloca Máscara E condicionador Na raiz Apenas comprimento E ponta Salva aí Se for alguma máscara Que indique Peça para ir ao couro cabeludo Com algumas máscaras Ou condicionadores De crescimento Que aí é algo específico Para isso Pegando o gancho Que você acabou de falar Eu trouxe essa daqui Gente Que ela é mais naturalzona Ela é a Ela é a Pantovin da Tuitérapy Ela tem a Provitamina B5 E a Vitamina A Ela é bem nutritiva Eu sinto que ela Dá aquele resultado De hidratação E umectação Bem potente Érico Que parece muito Com a Muito incrível Ela pode ser usada Na raiz do cabelo Por quê? Porque ela é Para crescimento Isso É um produto Específico Para isso Deixa eu ver aqui Alguma pergunta Outra pergunta O cabelo A gente tem dúvida Disso Muita gente fala Que o cabelo Depois que é feito Um alisamento Ele é encapado E aí ele não Absorve nada E gente Há controvérsias Nesse assunto O que a gente pode falar O cabelo Ele passa por um processo De selamento Os alisamentos ácidos Eles mudam a estrutura Eles penetram no cabelo E mudam a estrutura E os alisamentos Com formol Eles criam um filme No cabelo Um filme ao redor do fio E aí é o que muita gente fala Que não penetra nada Nem água E gente Isso é mito Ele sela o cabelo Ele cria um filme No cabelo Mas ele sim Ele absorve Com mais dificuldade Mas absorve Por isso que hoje em dia Muitas marcas Tem produtos Que são Quaternizados Que são hidrolisados Por quê? Isso são as partículas Dos ativos Mais quebradinhas Eu falo no popular É como se você pegasse Uma partícula E quebrasse Ela É como o açúcar O açúcar Existe o açúcar cristal Que ele é mais cristalizado E existe o açúcar de confeiteiro Que ele é bem fininho É um exemplo perfeito Para mostrar isso Você consegue ver Que quanto mais fininho ele é Mais ele tem a possibilidade De dissolver melhor Então é isso que acontece As marcas investem Em produtos Quaternizados Hidrolisados Porque eles quebram As partículas Os ativos Para que o seu cabelo Consiga aí Absorver esses tratamentos Então Acaba sim Sendo aí um mito Essa questão De que Alisamento Sela um cabelo A ponto de não conseguirem Absorver nada Nenhum tratamento Verdade Se fosse assim Né Eric Os cremes de tratamento Também não ia dar resultado Né Pois é Se a produtora Não recebe tratamento Os cremes de tratamento Também não teriam Porque Existe toda uma tecnologia Envolvida Para que o produto Realmente dê o resultado Que ele foi especificado Para dar Né Isso Então é só você Pegar as regras Que vai dar tudo certo Evitando o formol Né O formol Principalmente Para quem tem duas químicas Fica mais complicado Então por isso É melhor você usar As progressivas Mais orgânicas Né Porque aí vai dar Mais um Eu particularmente Eu gosto mais De trabalhar com progressiva orgânica Tanto no meu cabelo Como também no salão A minha preferência Mesma Que é trabalhar com Os ativos De ácido mesmo Tem uma pergunta aqui Da Louise Ela perguntando Se pode usar o Botox Todo mês Ela transpira muito Então a raiz dela Volta muito rápido Alisamento Sem química Mesmo o Botox Ele é uma química Então o indicado É pelo menos Uma pausa de dois meses Eu sei que é muito ruim Você está mantendo Aí a raiz Você quer estar fazendo Sempre Para manter Essa raiz baixinha Mas é uma química E essa química Em excesso Ela pode danificar Sim o seu cabelo Então é bom evitar Vamos ver aqui Outra Eu não consegui Colocar filtro Com essa cara lavada Que cheia de manchicinho Meu Deus do céu Meus filtros hoje bugaram Aqui O Instagram está bugado Bugado Não está? Está bugando tudo Toda live eu coloco Filtro e essa vez Eu não consegui Não consegui mesmo A Ana Luíza Perguntou Eric Me diga uma progressiva Que posso usar Em cabelos doiros Por favor Gente O assunto é mais focado Em entrando em capilar Mas rapidinho A gente abre um parêntese Para falar sobre isso Alisamentos em loiros Mas o ideal seria E é Os ativos com formol Porque eles aí Tendem a promover O selamento E também aí A deixar o seu cabelo Sem o desbotamento Que o ácido Geralmente causa Mas claro que hoje No mercado As marcas inovaram Existem marcas Que tem até mesmo Como a própria ProHal Tem a versão Matizadora da Select Blonde Que é excelente E você pode utilizar Mas sempre que você Entrar com alisamentos Ácidos em loiros Teste de mecha Tá certo? O mais indicado É com formol Mas se você realmente Quer fugir do formol Procure um produto Ácido específico Para loiro E não esqueça Da importância Do teste de mecha Rosana Fábio Como é que eu faço Para o meu cabelo Que está caindo muito Estou vendo a hora Ele Acho que é A hora de ficar careca Eu acho que Essa linha Que a Andréa mostrou Eu acho que é excelente Né Andréa Para essa questão também Que ela é de crescimento Eu acho que também Ela fortalece o couro cabeludo Sim Ela tem a vitamina também Tá gente É shampoo Condicionador Máscara Tem até o olhinho O olhinho Tem óleo de rícino Tá Ele é um olhinho Ah perfeito Que é para crescimento Perfeito então É uma ótima indicação E aí hoje em dia Também no mercado A gente sabe Que existem as cápsulas As gominhas Que hoje Tem sido o boom Do momento Nessas gominhas Tanto para crescimento Como para fortalecimento Do cabelo E tudo mais Então é realmente Como é que se diz São coisas que auxiliam Aí no crescimento Do cabelo E também aí Nessa questão Da queda capilar Os tônicos também capilares Eu gosto muito Tônico de alho Da gota dourada Que é baratíssimo Para mim Surte muito efeito No meu couro cabeludo Ele surte muito efeito Me incomoda um pouco O cheiro dele Mesmo ele sendo desodorizado Mas eu sinto lá no fundinho O cheiro de alho Não sei se você já chegou a utilizar Andréia Tônico dele Da gota dourada Você já usou esse tônico Da gota dourada Já é maravilhoso Eu gosto muito Do efeito dele Isso Mesmo ele dizendo Na embalagem Que é desodorizado Mas eu ainda sinto Que realmente Ele deixa Aquele cheirinho Ainda chato Mesmo ele botando Uma fragrância Para cobrir um pouco Esse cheiro Mas eu acho Que incomoda um pouco Eu não curto muito o cheiro Mas eu gosto muito Do efeito Que ele promove no cabelo Ele cresce mesmo E fortalece Tem uma pergunta Como é que eu faço Para o meu cabelo Ah você respondeu essa Já Tem uma aqui da Eva Boa noite Eva Ela perguntou Depois da progressiva Faço reconstrução Ou nutrição Ótima pergunta Algumas marcas O cabelo As vezes a gente pode Fazer o alisamento Dá muita emoliência Dá muita emoliência Muita emoliência mesmo E realmente Deixa o cabelo Muito reconstruído E eu gosto Eu gosto dele porque Ele é só 3 minutinhos Então rapidinho Então rapidinho Você faz aí Lindo Lindo Que parece um cabelo Super mega hidratado E não Não confunda O cabelo alisado Com tratamento Progressiva Não hidrata cabelo Nenhum Ó Pegando o gancho De tratamento Pós-química Eu amo muito Pode mostrar a sua É maravilhoso Ah eu gosto Fala aí Ela é uma máscara Anti-emborrachamento Excelente Tanto aí Para pós-química Como para etapa De reconstrução É super indicada Seu cabelo Está danificado Está naquele estado De elástico De poroso É uma excelente máscara Também Para você utilizar Para fazer essa Reposição de massa Lembrando Que esse nome SOS Anti-emborrachamento Fala aqui Que é um tratamento Instantâneo Mas gente Entendam que isso aqui É um tratamento E não é um milagre E só utilizando uma vez O seu cabelo Vai ficar 100% tratado E não vai precisar Utilizar mais nada É um processo Ele vai reverter Aí essa química Esse dano profundo Ele vai dar uma revertida Vai dar uma parada Nessa quebra Mas você precisa Aplicar mais vezes Seguir outros tratamentos Para daí Você realmente obter Os melhores resultados E não achar Que só com a aplicação Por ele ser a ação imediata Ele já vai fazer Tudo que o seu cabelo Precisa E pronto Não precisa mais utilizar Outra coisa Se você Você tem que observar O último tratamento Que você fez Por exemplo Se você não fez Uma química Se você vai pegar Lá na sua prateleira E vai utilizar Você deve ter feito Uma umectação Ou nutrição Antes Porque é isso Porque é isso que vai Fixar a reconstrução Tá gente Não adianta o cabelo Se você está necessitado De nutrição Se você jogar Uma máscara dessa Não vai adiantar Porque aí Ela vai Injecer o cabelo Porque ela tem Muitos ativos Reconstrutores Então primeiro Faça a nutrição Isso A Amanda perguntou Qual o nome do produto É o SOS Anti-emborrachamento Da Naturium SOS Anti-emborrachamento Vocês encontram Lá na Ibella Ibella Cosméticos Aonde encontro o produto Acabei de falar Agora também É da Ibella Cosméticos Tá Shirley Não sei dizer Seu nick não Mulher Mas aqui Fez outra pergunta Aqui embaixo Você encontrou Na Ibella Cosméticos Tá certo Super segura a loja Gente Mais alguma perguntinha Que a gente vê Pode deixar Pode falar Outra Máscara Pós-química Que eu sinto Que realmente Dá um resultado Potente É essa da Prohal A Extreme Care Sim Eu sinto Que ela realmente Dá pra ser utilizada Antes da química E depois também Porque ela tem Colagem hidrolisado E o óleo de macadâmia Só que gente O óleo de macadâmia Que tem nessa máscara É uma quantidade Bem grande Por quê? Porque ele umecta Muitos fios Sim Toda máscara Que tem óleo de macadâmia Ele tem esse poder De nutrição Bem maior No caso O óleo mais nutritivo Entre o óleo de coco E o óleo de macadâmia No meu cabelo Eu sinto Que o de macadâmia É superior Então É muito bom Você investir Em máscaras Que tem esse óleo Sim Com certeza Deixa eu fazer aqui Outra indicação Pra quem aí Gosta de investir No cabelo Vou falar aqui Um produto um pouquinho Mais caro E profissional Mas aí vai Tanto pra profissionais Já beleza Que você já achou Na live Conta também pra você Que quer investir Num tratamento mais Profissional Um produto mais caro Que é a Brae Você já viu falar Da Brae André Sensacional Essa marca aqui Ela é sensacional Essa daqui É uma máscara De reconstrução Ela tem um alto poder De reconstrução Ela é pequenininha 200 gramas Mas ela é como se fosse Uma manteiga Super densa Ela rende Muito, muito mesmo E ela promove Uma reconstrução intensa E outra também Da Brae Que eu gosto muito É a Divine Que ela é uma máscara Líquida Olha só Ela é um sprayzinho Que você borrifa No cabelo E ela tem um alto poder De reconstrução Eu digo até Que ela se assemelha Um pouco Com a cauterização Pelo efeito De reconstrução profunda Que ela traz pro cabelo Então Não é barato Não tem um preço Muito em conta Mas assim Pra quem é cabeleireiro Quem quer investir Em produto mais caro Ou até mesmo Pra você Quem quer investir Em produto mais caro Pra cuidar do cabelo É excelente Esse kit aqui Eu gosto muito Gosto mesmo E essa aqui Eric Você tem ela? Tenho Tenho sim Tenho Tenho ela Inclusive Você tem o kit todo? Sim É perfeito Perfeito Que queratina É aquela Que finalizador Maravilhoso Gente Sensacional Viu? Você pegou ele aí? Eu ia pegar e esqueci Não Eu não peguei Eu não peguei ele Eu me esqueci Não peguei Deixa eu ver aqui Outra máscara Legalzinha Essa máscara Pode falar Gente Deixa eu dar uma indicação Rapidinho Pra vocês Essa daqui É a KW Da Rubelita Tá? Essa máscara Ela é bem potente Totalmente Reconstrutora Ela tem também O líquidozinho De queratina Que tem As proteínas Do coco É muito legal A máscara Tem proteína do trigo Tem óleo de coco Colágeno E pantenol Surreal Pra reconstrução Tá galera? É sensacional mesmo Outra máscara Que eu quero indicar Pra vocês aqui E essa máscara Eu digo que Ela é mais acessível Assim que você Encontra fácil Eu acho que Todo mundo deve conhecer Se não conhecer Até pelo site Você consegue comprar Que é a Eudora Eu sou apaixonado Na linha Na linha De tratamento De cabelo Já é a Eudora Esse daqui É a regeneração Pós-tinta Que ela é uma máscara Repositora de máscara Que máscara maravilhosa Ela tanto tem óleo de coco Na sua fórmula Como ela tem também Ativos reconstrutores Então ela tem Essa pegada Mais reconstrutora Que ela repõe A máscara do cabelo Porém ela tem O toque do óleo de coco Que a Andrea falou Que no cabelo dela Ela sente que O óleo de macadamia Ele é mais nutritivo Já no meio O óleo de coco E eu sinto isso Eu amo Máscara com óleo de coco É sensacional Meu cabelo assim Fica perfeito Quando eu utilizo Então é uma máscara Que eu gosto muito E eu indico muito Ela pra etapa De reconstrução Eu tenho a linha completa Shampoo, condicionador e máscara Mas a máscara é sensacional Gente, no caso da nutrição Nós falamos que o cronograma Vai às três etapas Hidrata, nutre, reconstrói Na nutrição Você pode Entrir com máscaras nutritivas Ou você pode fazer O meditações Então utilizando Óleo de coco Ou óleo de macadamia Lembrando que sempre utilize Óleo vegetais Óleo vegetais Isso Óleo vegetais Também gosto muito Do óleo de rícino Do azeite de oliva Extra virgem Também gosto muito São óleos excelentes E esses são óleos naturais Gente Que a gente acaba comprando Pra fazer aplicação Mas hoje em dia também Já existem marcas Que fazem óleos específicos Também pra uma equitação Que você pode Estar adquirindo também E uma equitação Eu amo Gosto muito Às vezes até eu gosto De fazer Pré-puna Que geralmente a gente Aplica uma máscara Eu gosto de aplicar Às vezes o óleo Deixo uma ou duas Horinhas no cabelo Faço a lavagem Agora tu falou o segredo Você acabou de falar o segredo Ó Tem uma pergunta aqui Por que as pontas Do cabelo Ficam seca Depois da progressiva Eu uso progressiva Da Borabella Gente Essa questão das pontas Vai muito do cabelo No meu caso Como eu tirei As mechas californianas Há menos de uma semana Então o cabelo Ainda está bem detonado Qualquer coisa Qualquer química Que eu for fazer Ele vai continuar detonado Eu tenho que recuperar ele Então às vezes O seu cabelo Ele já está com as pontas Detonadas Então para você Recuperar ele Você vai abusar Das nutrições Abusar dos olhos Reparadores de ponta Que você deve usar Com uma certa frequência Daí vai depender Do seu tipo de cabelo No caso Um cabelo com mestras Quando eu estava com mestras Eu tinha que usar Diariamente isso aqui Isso aqui Olha o jeito que ficou Ficou na montagem Eu usava todos os dias Para ter aquela sensação De cabelo macio Sim E não massa Né, Eric? Verdade Isso mesmo Fala aí Qual a frequência Que você usa O olhinho reparador De pontas Eu todo dia Que eu acordo Eu já coloco Um pouquinho Nas pontas Uma gotinha Faço aquele momento E já aplico Nas pontas E até indicado Gente Quando você acorda Eu acordei Meu comento Todo bagunçado Vou passar um escova Um pente Já faz logo ali Um reparadorzinho De ponta da mão Coloca Porque até ele mesmo Vai ajudar A deslizar A escova também Ou pente Com mais facilidade Para você conseguir Desembarassar o seu cabelo E só pontuando Nessa questão Da progressiva Das pontas secas Isso também se dá De fato A carga de química Que o cabelo Acaba tendo Eu por exemplo Faço progressiva Mensalmente Deus me livre De 3 em 3 meses Eu faço retoque Do meu alisamento Então Muitas das vezes A gente acaba Descendo um pouco Da química Para as pontas Ou então a gente Faz uma outra química Como eu Aplico coloração Às vezes uma vez Por mês Tudo isso Então isso vai criando Um acúmulo de químicas Que vão ressecando As pontas do cabelo Excesso de escova Excesso de chapinha Isso resseca E as pontas Elas têm uma fragilidade maior Porque elas já estão lá embaixo A nossa oleosidade natural Não consegue chegar nas pontas E hidratar nossas pontas Então elas têm essa fragilidade E aí unido a químicas Realmente danificam muito mais Porque com esse aspecto Sempre poroso E mais danificado Então pontas A gente tem que ter mais Esse cuidado E essa atenção Outra dica Para as pontas ressecadas É sempre que você For lavar o cabelo Antes de aplicar o shampoo Você vem fazendo O pré-pull Igual o Eric acabou de falar ali Gente O pré-pull O que é? É você pegar uma máscara Qualquer Antes de molhar o cabelo Antes de ir para o banho Aplicar Pode ser uma máscara baratinha Novex Qualquer máscara Para fazer o pré-pull Eu gosto geralmente De separar as máscaras Mais em conta mesmo Assim uma escala Eu gosto justamente para isso Para fazer o pré-pull É maravilhoso Eu também Então você aplica nessa parte Em luva E faz uma pausa Se o cabelo está mais danificado Você deixa uns 20 minutinhos Antes de banhar Se o cabelo está normal Você só deixa 5 minutos Vai para o banho Lava o cabelo Depois com o shampoo E faz o seu tratamento Normalmente Isso mesmo Isso é um pequeno milagre Isso é um pequeno milagre Talva um cabelo Se as pessoas tivessem noção Né, Eric? Do resultado que isso dá no cabelo Todo mundo fazia Com certeza Porque realmente O cabelo Ele acaba sobendo esse óleo E aí ele acaba nutrindo esse cabelo E é uma nutrição até mais intensa Eu costumo dizer que Eu sinto que Quando eu faço a umectação Eu sinto que é uma nutrição Mais intensa mesmo Eu sinto que o cabelo Ele fica muito mais nutrido As partes mais ressecadas Você sente a diferença Já na primeira vez Que você usa Você sente que o seu cabelo Muda totalmente Já na primeira vez Que você faz a umectação Você sente Porque, galera Quando você aplica a máscara Nessa parte do cabelo Aí você vai E molha depois E aplica o shampoo O shampoo é só na raiz do cabelo Isso Pelo amor de Deus Não passa o shampoo Nessa parte do cabelo Isso aqui é um cabelo velho Que naturalmente já é ressecado Principalmente se tiver quinta Então o shampoo é só aqui Você vai fazer o movimento Sempre circular com as digitais Né? E aí pronto A espuma que fizer Você vai só enluvar E vai lavar as pontas Acabou Não precisa mais Muita gente vai lá E pega e lava Aí quando chega aqui Vem Gente, pelo amor de Deus Vocês estão abrindo Tanta espuma desse cabelo Vocês estão danificando Tanto esse cabelo de vocês Lavando assim Que vocês não fazem ideia Não façam isso Quando vocês lavarem o cabelo Geralmente Eu enluvo dessa forma E na hora de enxaguar Eu só faço isso também Isso Porque aí a própria espuma Que vem da raiz Ela faz essa lavagem Nas cães Ao invés de você lavar roupa Você passa o pente Porque daí o pente Vai alinhar os seus fios Retirar o excesso do produto E você não vai ficar Com o cabelo ressecado Nem com cutículas abertas Isso Isso mesmo A Valéria botou Boa noite fácil Acho que é ela Que dizia hidratação Toda semana Está correto? Errado não está, amiga Mas aí você tem que ver O que você está utilizando É uma máscara realmente De hidratação Qual é o ativo Que tem nela E aí em excesso Algum ativo Ele acaba Criando uma sobrecarga No seu cabelo Excesso de hidratação Vai deixar o seu cabelo Mais ressecado Excesso de nutrição Vai deixar o seu cabelo Às vezes muito oleoso Muito pesado E excesso de reconstrução Vai enrijecer o seu cabelo Deixar ele mais duro Sem movimento E sem brilho Então nunca Use em excesso Dos ativos Por isso que a gente Fala do crinograma capilar Tem uma diversidade De máscaras De diferentes ativos Para você intercalar Entre uma lavagem E outra Ah, eu não tenho paciência Desse negócio de tabela Como é que eu faço? Você vai realmente ali Intercalando os tratamentos Mas eu sempre falo Que a reconstrução Ela é uma etapa Que você não vai usar Sempre Eu particularmente gosto Indico Pelo menos ali 10 dias 15 dias Depende do grau também De danificação do cabelo Como eu falei O crinograma capilar É o pessoal do seu cabelo Mas eu particularmente gosto De dar mais um tempo Na reconstrução Invisto muito na hidratação E na nutrição Meu cabelo assim Fica sensacional Quando eu faço esse processo Então se você utilizou Uma máscara Você sente que ela já Deu um efeito diferente Um efeito rebote Então você já pode pensar O que? Essa máscara Ela causou um excesso Já no meu cabelo Então eu não preciso Desse ativo mais Então eu vou E parto pra outra máscara Acontece muito Às vezes Eu utilizo uma máscara Até porque Eu não consigo Muitas das vezes Seguir a risca O crinograma capilar Por quê? Eu não sei se o André Também é assim A gente recebe muitos produtos Pra testar É muita coisa pra gente testar Então a gente tem que Estar testando as coisas E vez ou outra Acontece esse efeito rebote No cabelo E aí isso não é uma questão Do produto ser ruim E sim do seu cabelo Que já está com essa sobrecarga Desse ativo Então você tem que estar Passando sempre aí Um outro ativo Então você muda Pra uma nutrição Uma reconstrução Uma nutrição Me fala, Eric Qual é a etapa Que o seu cabelo Mais gosta? Nutrição Amo E eu amo demais O efeito Que meu cabelo fica A nutrição No meu cabelo Assim Eu amo Amo demais Eu sinto que meu cabelo Principalmente porque As minhas pontas Elas são muito ressecadas Aqui além de alisamento Eu tenho a descoloração Ainda tem uma coloração Azul por cima Então esse excesso De química E aí eu sempre gosto De estar com meu cabelo Escovado Essa última lavagem Agora que eu não escovei Minha raixa é natural Até querendo dar Uma onduladazinha Aqui embaixo Mas aí Eu evito utilizar Essa parte de secador Eu não gosto de chapinha Quem me conhece Quem me assiste Desde o começo do canal Eu odeio O efeito de chapinha No meu cabelo Odeio Eu só uso a chapinha Quando é a progressiva Fora isso Eu só gosto realmente Da escovação Eu quando eu passo Chapinha no meu cabelo Minhas pontas ficam duras E secas Agora eu posso utilizar Qualquer tratamento Qualquer finalizador Que meu cabelo Ele não gosta E dá do efeito de chapinha Ele só gosta de escova E aí eu tento evitar Autorizar Se eu não vou gravar vídeo Se eu não vou sair Também ninguém está saindo Nessa pandemia Então a gente fica mais em casa Mas assim Se eu não for gravar vídeo Eu só lavo E deixo secar natural Aí se eu for gravar vídeo Eu faço toda a finalização Bonitinha para os vídeos E outra coisa Nosso cabelo Ele é muito castigado Por causa da nossa profissão Não é, Érico? Muito Muito Se você for gravar hoje Vários vídeos Dependendo do tipo de vídeo Você vai ter que deixar Esse cabelo bonito Porque não dá Para fazer isso de qualquer jeito Sim Eu sempre acabo escovando Quando eu vou fazer Esse intensivão de vídeos Gravações Inclusive Agora em abril Vou fazer VEDA Que é vídeo todos os dias Já estou imaginando A loucura que vai ser isso Vai ser muito Acúmulo de conteúdo Ai, eu adoro o VEDA Só nunca consigo fazer Meu Deus Eu já fiz várias vezes Eu consigo Assim Mas é Menina de arrancar os cabelos É loucura Eu tenho que programar O mês inteiro Ou pelo menos Os 15 primeiros dias Eu já deixo programado Já faço intensivão De gravações É dito Logo deixo tudo pronto Porque é muita loucura Ó É uma pergunta Da Estúdio Sara Sara Gomes Quando o cabelo Está no grau máximo De danificação O que fazer? Então Se esse grau máximo De danificação For realmente Um grau máximo De danificação É só tesoura Por quê? O grau máximo De danificação De um cabelo Eu gosto muito De dar exemplo Na questão Do descoloração Ele está um chicletão Assim Você puxa Parece um chiclete Que vai e vem Isso daí, gente Já foi rompido Tudo que o cabelo tinha Todos os ligamentos De pontes De tudo Já foi tudo rompido Aí não tem salvação mesmo Então é um cabelo Que olha só Tesoura Agora o cabelo Está com um efeito Emborrachado Você puxa Ele está com um efeito Elástico E aí Esse cabelo A gente precisa entrar Com uma reconstrução Profunda Uma reconstrução Que tem aí Uma potência maior A gente sabe que existem Marcas com reconstruções boas Mas a gente sabe Que existem marcas Que tem aquele efeito De reconstrução Mais potente Mais intenso Como o caso Dos SOS Que a gente até falou Da Natura Então ele tem Um trabalho mais profundo Nesse tipo de cabelo E a gente acaba utilizando E é aquela coisa Não é uma utilização Só uma única vez usando Que o cabelo Vai salvar Então é Sempre investir aí Nessa etapa de reconstrução Se ficou chicletão Se ficou se partindo inteiro Não tem o que fazer Aí é só tesoura Deixa eu ver aqui Pode falar Cabelo danificado demais Você conhece, Eric? Esse no caso É o que da Lizy? O Foto Liz? Sim, nunca utilizei Eu sou louco Para adquirir um desse Preciso Pelo que eu vejo Ele ajuda a penetrar Os tratamentos Essas coisas Ajuda Sempre quis comprar um desse Preciso comprar um desse Preciso Principalmente quando o cabelo Está bem detonado Nesse grau que ela falou Você vai fazer um tratamento Esse poderoso Zinfir Ele vai penetrar O produto Dentro do fio E vai selar ele lá Ele também ajuda A produzir a queratina Do fio Então é importante Você fazer Seja na hidratação Nutrição Ou na reconstrução Ou às vezes Até nos alisamentos Tá, gente? O que ele faz? Ele emite uma luzinha azul Então ele é um Intravermelho Que vai te dar um resultado Surreal Realmente Além de tratar muito Eu percebo Que quando eu estou Utilizando ele Ele acelera O crescimento Sabe? Aham Eu sempre quis um desse Sempre Preciso comprar um Porque eu sempre Namoro com um desse Sempre eu olho o pessoal Vejo algumas redes Eu sempre quis Um foto desse Porque eu vejo Que realmente Ele é muito bom Como deixar a progressiva Liso, perfeito E em cabelo afro Gente Só abrindo parênteses Falando sobre alisamento Bem rápido A gente que trabalha Como profissional da beleza Como cabeleireiro A gente nunca pode chegar A um cliente E prometer o liso 100% Porque existem cabelos Que muitas das vezes São mais resistentes Isso E são mais resistentes São cabelos que precisam De uma nova aplicação Então a gente tem que Geralmente a gente fala assim Eu vou trazer o mais liso Possível do seu cabelo Na primeira aplicação Claro que existem Algumas dicas E alguns truques Que a gente pode fazer Nesses cabelos mais resistentes Que aí no caso De progressivas ácidos O que eu costumo dizer Deixa o tempo máximo Que essa progressiva pede Se possível Não enxaga o produto Já te alerta o seguinte Vai pesar esse cabelo Muito Para escovar e pranchar Porque Alisamentos ácidos Eles são muito densos Eles são muito densos Então vai pesar E vai fumaçar muito Muito mesmo Mas são dicas Que a gente acaba Utilizando E passando para o pessoal Que tem essa dúvida Em cabelos afros Principalmente Que trazem um resultado De liso Um liso mais Mais duradouro Um liso com efeito Mais soltinho Então São as dicas Que geralmente eu faço Também indico sempre Nos vídeos É isso Outra dica Que eu deixo para vocês A respeito disso É que você pode Estar caprichando Na hora de escovar O cabelo Você faz Sim Alim bem esse cabelo Isso Alisa aí Amiga Cuidado para não Queimar o couro cabeludo Mas alisa direitinho Na hora de pranchar Mechas fininhas Mechas fininhas E aí você vai Amarquiar O cabelo fino Ou cabelo loiro Você vai aplicar Umas dez vezes O cabelo mais grosso No caso do meu Que é super grosso Eu aplico Vinte vezes Em cada mecha Mechas fininhas E é isso Que dá o resultado Do liso No meu cabelo É realmente Gente A prancha Na hora de pranchar Mechas finas E uma prancha Profissional Meu bem Não adianta Querer você fazer Progressiva Com pranchas De uso diário Porque os 230 graus Que ela te dá É para um uso diário Não é para um alisamento Então nesse caso Você precisa de uma prancha Específica Profissional Porque daí sim Você vai conseguir O alisamento É 100% do fio Isso Eu gosto muito Você mostrou a Lise O foto Eu gosto da prancha Da Lise Que é a A prancha que chega A 250 graus Que é a streaming Sensacional E essa questão Do nome de pranchamento A prancha é uma etapa Essencial no alisamento E eu digo sempre Aquela coisa Não se prenda A número de pranchadas Eu falo isso Em todo o meu vídeo De alisamento Se o cabelo Ele precisar de mais pranchadas Você prancha mais vezes Não se prenda Ao que a embalagem diz Ah 10 a 15 pranchadas Se ele precisar De mais Prancha mais vezes Até que você note Que esse cabelo Está bem selado Bem alinhadozinho Claro que sempre Regulando também A temperatura E sempre A olho também Se o cabelo Não está ficando Muito ressecado Muito quebradeço Porque a alta temperatura Também Acaba danificando o cabelo Mas isso é no olho mesmo Que você vai ver E outra coisa O profissional No meu caso também Você também que faz Muito cabelo Você vai saber Quando você Chega no ponto certo Da mecha Que você está pranchando Ele dá um brilho Um liso Isso Um selamento Um brilho muito bonito Isso Quando ele está pronto O alisamento Você só de olhar Você já saca Que não precisa passar mais Isso Isso mesmo Ele não resseca o fio Isso Sobre a chapinha Que pediu a indicação Para alisamentos Eu indico essa Alis Extreme Não indico Para utilização diária Apenas para uso profissional Mesmo ela tendo Temperatura baixa Ela é uma prancha Tem que ter todo Cuidado Muita gente fala Que já derrubou o cabelo Com essa prancha Então é muito cuidado Com ela É indicado apenas Para procedimentos químicos Manuza perguntou Qual tipo de nutrição Posso fazer A gente mostrou aqui Algumas nutrições Só pontuando mais uma Só para o pessoal Ficar por dentro A nutrição Que a nutre A Cresce Nutri Da My Fios É uma máscara Que eu gosto muito Tem resenha recente Também dessa máscara É uma nutrição Super potente Ela também auxilia No processo de crescimento Dos fios Uma excelente nutrição Aí gente Também para vocês Falando de nutrição Tem essa daqui Essa daqui Ela é aquela máscara Que vai depender Para dar o resultado No seu cabelo Isso Ela tem Componente de reconstrução Que é o colágeno hidrolisado Tem o ácido lástico E o óleo de macadâmia Então no meu cabelo Eu sinto muita nutrição Mas dependendo do cabelo Ele vai dar mais reconstrução Depende do que o teu cabelo Está precisando Mas é uma indicação Bem legal Porque dá um resultado Bem legal Verdade Talita Você perguntou para mim Qual é o produto Me lembra qual é a marca Agora eu não lembro Eu falo tanto de algumas marcas Eu não lembro qual é esse Que tem cheiro de perfume importado Eu sei que eu testo muita coisa Que tem cheiro Um cheiro maravilhoso Meu cabelo está com corte químico Quebrando muito Já usei muito as linhas da Rubelita E ainda está quebrando muito O que fazer? Roseli Nessa questão É como eu falei Se foi um grado de danificação Intenso Profundo Que danificou assim Extremamente Vai precisar fazer O corte dessa parte Que é um cabelo Que está severamente danificado O que eu te indico aí Nessa hora Para você fazer É um tratamento profundo Que é a cauterização Que é o selamento Da queratina no cabelo Então é um tratamento Mais profundo Que você pode estar fazendo No seu cabelo E havendo aí É uma melhora Então o seu cabelo Já passou por um processo De tratamento Já Mas se você não vê Melhora nenhuma Com a cauterização Então realmente É um cabelo Que está danificado A um grau tão severo Que ele realmente Não absorve mais De nenhum tratamento E aí só realmente É a tesoura Infelizmente Nesses casos É assim Nós falamos De todas as etapas Do cronograma capilar Só esquecemos De falar Que quando você Vai fazer uso De alguma ferramenta De calor Do cronograma capilar